Olá meninas e meninos, hoje eu estou aqui com um vídeo de maquiagem para vocês, já tinha algum tempinho que eu não gravava vídeo assim só de maquiagem né, mas se arrume comigo e essas coisas, e eu aproveitei para testar alguns produtinhos que eu comprei, outros que eu já tinha guardado há algum tempo e não tinha usado ainda, e vou testar aqui em vídeo com vocês, os produtos que eu não tenho, que não tenho novo né, para testar eu vou usar algum que eu já tinha mesmo, mas a maioria foram coisas que eu comprei e que mostrei no último vídeo de comprinhas, então bora lá, começar dando um jeito nesse cabelo, porque está maior calor aqui, estou com duas softboxes, estou gravando num lugar diferente, como vocês podem ver né, porque está muito sol e lá o quarto da Júlia está muito claro, então eu vim aqui para o meu cantinho e estou com duas softboxes aqui acesas na minha cara. Então eu vou começar usando esta base aqui da Contém 1 grama, que é a base Velvet, que diz que deixa a sua pele com pele de veludo né, e eu vou aplicar com essa esponjinha aqui, que é da Beliz, já comprei essa esponjinha aqui, já tem mais de ano, só que eu nunca tinha usado, ela está novinha, tirei da embalagem, só molhei ela lá na pia né, que dizem que tem que molhar, eu não sei, primeira vez que eu vou usar, e vou depositar um pouquinho de produto aqui na buchinha. Gente, se tiver barulho, ignorem, porque começou a campanha eleitoral e toda hora passa um carro de som aqui, fazendo uma arruaça. Então vamos lá, vou começar aqui dando batidinhas, estou com um espelho aqui embaixo, acho que vou ficar olhando para cá. A minha cor é a cor natural, tá, essa base aqui é a natural 06, para quem quiser saber. E é a primeira vez que eu estou usando essa base. Vamos ver, o tom dela é certinho, olha o tom da minha pele, olha, não está dando diferença nenhuma. Acho que essa luz ainda está muito clara, mas não tem jeito. Gente, essa base aqui é uma base de alta cobertura. Nossa, muito boa. Primeira vez que eu estou usando essa esponjinha, gente, que beleza isso. Por que eu não experimentei há mais tempo? Como assim? Tanto tempo com ela guardada ali, não usava. Nossa, espalha super rápido. Apliquei a base, gente, ela fica muito sequinha, muito sequinha mesmo. Caramba, estou boba. Vou aplicar agora o corretivo mate da Tracta, que ele também é novo. Eu tenho aquele comum, aí comprei esse daqui que é o mate. Vou aplicar aqui, fazer um triângulo. Assim. E vou espalhar. Vou espalhar também com a esponjinha, com esse outro lado aqui. Só dando batidinhas. Passar um pouquinho aqui na pálpebra também. Agora de pó, como eu não comprei nenhum pó novo, eu vou usar esse meu aqui da Revlon, que é o da Colustay. Só pra selar, né, essa base e esse corretivo. Sabei um pouquinho mesmo, porque os dois produtos são bem sequinhos, então não tem muita necessidade. É só porque a minha pele é oleosa, então eu gosto de selar o produto depois de aplicar. Eu vou tirar um pouquinho do excesso aqui de produto da sobrancelha. Um cotonete. Ó, sempre suja um pouquinho. Se eu tô muito branca, né, gente? Mas eu sou branca mesmo, mas porque com duas luzes aqui, não tem como não ficar branca. Sobrancelha eu vou usar esse kitzinho aqui da Milani, que eu já tinha também. Vou aplicar com o meu pincel da Quem Disse Berenice. Vou dar uma penteadinha aqui só pra dar uma ajeitadinha. E vou desenhando. Bem de leve. Pra parecer bem natural. Eu gosto de fazer a linha embaixo, rente aqui o comecinho da sobrancelha aqui embaixo e depois ir esfumando pra cima. Aí o produto que eu deposito embaixo eu levo pra cima, pra não ficar muito artificial. De contorno eu vou usar o Ola, da Benefit. Esse daqui o meu é pequenininho, porque foi um kit de miniaturas que eu trouxe da minha viagem no ano passado. E eu nunca tinha usado, ela tá novinho. Então eu vou usar ele. Vamos ver, né? Tirar um excesso, não sei a cor dele. Vou passar um pouquinho aqui. Pra você usar o mesmo pincel, fazer o nariz. Você pega com a pontinha do pincel, ó. Aí vem só aqui, ó. Tá vendo? Não precisa de outro pincel, não. Ó. De blush eu vou usar também o da Benefit. Esse aqui que é o Bela Bamba. Também é uma miniatura. A cor dele é assim, ó. Lembra muito o orgasmo da Nars. Você vê que esse aqui é mais pro rosadinho, né? O da Nars ele é mais pro coral. Só um pouquinho aqui. Não sei porquê. Porque toda vez que eu aplico blush, eu acho que não está aparecendo. Aí sai igual um palhaço, igual uma chinelada. Mas sempre quando eu aplico, eu acho que está muito fraco. Muito clarinho. Não vou botar muito, não. Porque senão eu vou ficar igual o patati-patatá. Pra isso não acontecer, é só você vir depois com o pincel do pó e dar uma esfumadinha assim de leve que tira o excesso. Agora de sombra, eu vou usar dois produtinhos. Que eu estava louca, 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 louca pra testar. Um é essa palhetinha aqui da Make Up For Ever. Olha que linda, gente, essa palheta. É um papelão durinho, ó. E essa palheta é linda. Olha isso. Uma palheta neutra. E vou usar também a minha sombra Salazar. Da Alice Salazar. Deixa eu abrir aqui. Olha, que é esse tom de marrom chocolate. Estava louca pra testar essa sombra. Vou começar com esse tom aqui, ó. Dessa palheta. Que é um marrom com fundo acinzentado. Que eu vou marcar aqui. Marcar não. Vou usar aqui acima do meu côncavo. Pra eu construir depois um degradê. Só aqui por cima. Tá vendo? Quase não acrescenta cor. Mas é só pra dar uma profundidade, né? Pra criar o degradê depois da sombra. Agora vou usar a sombra Salazar. Pra marcar o meu côncavo. Gente, tô até com medo. Estou emocionada com essa sombra. Vamos ver. Tô com medo de pesar na mão. Porque ela é bem escura. Vou aplicar só aqui, ó. Nesse cantinho. Só fazendo aquele Vzinho. E fazendo o degradê com aquela outra sombra que eu passei antes. Aquela de fundo acinzentado. Agora eu troquei de pincel. Peguei esse pincel aqui mais pontudinho. E vou aplicar um pouquinho de preto. Pegar bem pouquinho. E aplicar aqui, ó. Bem de leve. Só pra dar um pouco mais de profundidade. Peguei um pouquinho até demais. Tô com tanto medo. De pesar no preto. Que fico pegando pouquinho, pouquinho. Que nem aparece. Eu não quero que o preto tenha muito destaque, não. Só mesmo pra dar um pouco mais de profundidade. Agora eu vou usar essa sombra clarinha aqui. Pra iluminar abaixo da minha sobrancelha. Eu concentro primeiro aqui no arco. E depois espalho. Pra baixo da sobrancelha. Que é onde a gente tem que concentrar mais mesmo. E aqui. Pra que dê aquele upzinho na sobrancelha, né. Que ela pareça ser bem arqueada. Aproveitar, vou aplicar um pouquinho do corretivo. Aqui na pálpebra. E vou fazer tipo um primer, né. De sombra. Espalhar aqui. Agora com outro pincel. Esse aqui. Eu vou usar essa sombra dourada aqui, ó. Vou aplicar aqui na minha pálpebra. Onde eu coloquei esse corretivo. Agora eu volto com um pincel assim, gordinho. Esse aqui da Macrylan. Espumar. Só que é bem pequenininho. Vou só dar uma espumada nessa bordinha aqui, ó. Pra tirar a marcação. E vou espumar de novo aqui. Pra fazer a transição aqui de uma cor pra outra. Mesclar esse clarinho com essa sombra mais escura. Vou pegar um pouquinho dessa sombra aqui, ó. Que ela tem um fundo mais bronze. E vou aplicar aqui no meio. Pra fazer um degradê mais bonitinho. Agora com esse pincel lápis da Vult. Eu volto nessa sombra clarinha aqui. E vou iluminar o meu cantinho interno. Vou aplicar um pouquinho dessa sombra salazar. Rente aos meus cílios inferiores. Esquece de bater, tirar assim o excesso, tá? Porque senão o pozinho vai todo pra dentro do olho. Agora volto com a esponjinha que tá suja já de corretivo. E vou só dando uma acertadinha aqui embaixo. Pra dar uma... Tirar o excesso, alguma coisa que tenha caído, né? E pra acertar aqui embaixo, né? Do olho pra ficar bem desenhadinho. Delineador vou usar o da Vult. Esse é novo também, mas eu já tenho outros. Aqui os meus secam muito rápido. Acho que o gatinho ficou bom. Agora vou fazer o outro lado. De máscara de cílios eu vou usar essa aqui, que é a Dairy Wheel da Benefit. Também é miniatura. Que veio no meu kit. Tô usando várias miniaturas. Então vamos lá. De iluminador vou usar o High Beam da Benefit. Também é miniatura. Aproveitei pra testar todas as miniaturas nesse vídeo. Pegou um esmaltezinho, ó. E espalhar com o dedo. E agora, por último, vou encerrar com o batom Red Carpet da Alice Salazar. Ele parece ser mate, mas não é difícil de passar. Ele desliza fácil. E eu acho que ficou pronto também aqui. E aí, o que vocês acharam? Então foi isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado dessa make. E de eu ter testado todos esses produtos com vocês. Lembrando que a lista de todos os produtinhos que eu usei vai estar disponível lá no blog pra vocês. O blog está linkado aqui embaixo, no box de informações. Se você gostou desse vídeo, não deixe de clicar aqui embaixo no gostei. Se inscrever aqui no canal, se você ainda não é inscrito. De me acompanhar em todas as minhas redes sociais. Então foi isso. Beijos. E até o próximo vídeo. Tchau.